Rapaziada, estamos aqui no campo, chegamos a fazer mais gravações aí, Ruan, beleza? Fala com nós! E aí, Luizinho, tudo na paz? Tudo tranquilo? Meu camisa 7 aí. Tá aí o Harrison e Harrison. E aí? Hoje é dia de treinos aí, vou estar postando pra vocês, galera. E aí, rapaziada, aproveitar que vocês estão aqui, troca. Seguinte, mano, o Riquinho tá treinando ali no campo, ó. Tá mostrando pra vocês aí, aqui no CT da casa do Luizinho, com futebol arte, finalizações, travessão. Tem ninguém mais treinando e o Riquinho tá lá, tá dedicado, né? Ele chegou mais cedo. Tá dedicado, chegou mais cedo, tá querendo evoluir mais o seguinte. Vamos mostrar o que a gente tá treinando aqui muito. Você sabe o que é, né, Riquinho? O que, mano? Quer tentar primeiro? O que é? Travessão. Travessão, deixa eu tentar. Vamos ver se você tá treinado. Ah, mano. Travessão é fácil pra gente. Vai lá. Ó. Caramba, Riquinho. Começou a treinar aqui em casa, rapaziada. Travessão. Peguei o segredo do Luiz, mano. Luiz passou a técnica. Secreto do travessão. Quer passar pra tropa do vídeo também? Aqui em casa funciona diferente. Se o cara veio aqui e não fica junto da tropa, é que sim. Ele é trollado, então. Trollagem. Trollagem. Rapaziada. Ele vai ficar bolado, melhor não. Rapaziada. Vamos ver a reação dele. Ele vai ficar vindo prazo. Ó, uma trollagenzinha. O que vocês acham? Se vocês quiserem que a gente faça uma trollagem com ele, jogar ele dentro da piscina, deixa o like aqui agora. Vamos ver se a galera tá deixando o like. Isso. Já clicou no botão? O botão ficou azul, botando o like. Aí, rapaziada. Então, ele vai pra piscina. Pelo visto, alguém deu o like. Alguém deu o like. Alguém deu o like. É trollagem. É trollagem com o Riquinho. A culpa já não é mais minha, é de quem deu o like. Ele vai ficar duro. Vamos lá. Ô, Riquinho. Riquinho. Acabou o horário aí, filho. Chega aí. Foi. Agora é hora de descansar. É hora do spa, mano. Jogador tem que descansar também, né? Rapaziada, seguinte. Se esse vídeo aqui bater 100 mil likes, uma meta difícil. Tem muito vídeo de 100 mil likes no seu canal? Não, mano. Não tem. Então, ó. 150 mil likes se esse vídeo bater. Eu vou ensinar uma técnica secreta pra ajudar a mirar no travessão. Beleza. E dá certo, não dá? Mas aqui, ó. Acertei nesse gol. Quero ver se acertar no outro. No outro? Daqui? É, no outro lado. Não, pode ser. Não, eu vou acertar daqui, mano. Daqui mesmo? Tá me desafiando. Eu e o Luizinho tamo junto. Eu não sei por que você... Ó, eu não sei por que você me convidou aqui, mas aí eu vim, entendeu? Vamos lá, faz o gol aí pra eu me ver. Luiz falou, Riquinho, vem aqui em casa. Jogar uma bola, eu vim. Você me deu a sua bola, né? Deixa eu mostrar como é que faz com a minha aqui. Essa daqui tava descalibrada. Essa bola sua tá mais cheia. Essa aqui, ó. A bola da Champions aí. Luiz, coxoteiro do CR7. Não é desculpa de bola não, viu, rapaziada? É porque eu sempre treino aqui. Nem encostei na outra bola, só eu peguei pra chutar pro vídeo, senão fica feio, né? Vai, você chutou melhor com ela, mano. É, mas errei, né? Aqui. Muito longe também. Vamos ali, nos moleques, chega aí. Vamos lá, vamos lá. Chega aí, mano. Tô treinando aqui, tá ligado? Não, tô ligado. Tem que treinar mesmo, mas agora é hora de jogador, camisa 10. Descansar, mano. Vamos ali embaixo beber uma água. Beber uma água, beber uma coisa, né? Que ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Que uma coisa é mulher de ferro. Falar a verdade. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Todo mundo. Tá muito calor aqui e o Luiz trouxe a gente na área da piscina. Mano, ó. Tô com calor. Eu só espero que essa água não esteja gelada. Eu não gosto de água gelada, Luiz. Água ter gelado ou tá quente? Ô, Riquinho, aqui em casa, essa piscina é aquecida e essa não. Qual que é aquecida? Essa daqui. Caraca, então é essa que eu vou querer entrar? Ela é aquecida. Não, não, você não vai entrar em piscina hoje, não, mano. Então, você trouxe outra roupa? Não, mano. Não trouxe outra roupa. Como é que você quer nadar, pô? Vou ter que emprestar uma roupa pra ele. Como que eu vou entrar? Não dá pra entrar, mano. Tem que ter esse uniforme aqui. Ô, Riquinho, eu só vou te emprestar uma roupa Se você acertar o travessão, cinco vezes seguidas lá depois. Ah, mano. Depois eu vou ter que ir lá acertar. É o treino aqui em casa, tem que treinar, pô. Tá bom, nossa, eu queria entrar na piscina, mas... Na verdade, eu não quero entrar na piscina mais. Não quero entrar na piscina, mas eu trouxe uma roupa. Tô sem roupa, mano. Vocês podem entrar aí. Não dá, vamos lá, dá. Vou não, tô sem roupa. Por que mesmo? Eu não trouxe roupa reserva, mano. O que você não trouxe? O que você não trouxe? Eu trouxe só meu uniforme aqui, ó. Eu trouxe só meu uniforme, eu não posso molhar essa roupa, entendeu? Aí sim, piscina! Quem gosta de piscina, deixa o like. Vamos ver esse pulo aí. Vai, Gisezinho. Tira a camisa aí, Riquinho. Vamos lá, mano. Ah, não, mano. O que? Vem, Riquinho. Não, vem, Riquinho. A água tá quentinha. Tá quentinha, tá fria. Que isso, o maior marrento não quer entrar na piscina, pô. Não, não, não. Não, mano. Água gelada, mas... Pô, depois desse calor que a gente tava, mano. Ah, mano, mas eu gosto de água quente. Galera, comenta qual tipo de água vocês preferem, água quente ou água gelada? Água gelada eu nem entro. Que isso, Riquinho? Você tá muito fresco, mano. Não vou. Mas tem que ser dor, né, Riquinho? Não, não. Se o Riquinho não quiser entrar, eu também não vou entrar. Ah, mas você tem que entrar, ué. Não, não, não. Todo mundo entrou, só você não vai? Só você não vai, né, Riquinho? Não, mas eu... Eu tenho medo de água fria. A verdade é essa. Medo? Medo de água fria, amigo, Riquinho? Quem tem medo de água fria, mano? Qual é, Riquinho? Você deve sair do armário. Eu vou ficar aqui jogando no futebol, acho que eu vou voltar lá pro campo, mano. Não, não, não. Vamos jogar uma bola, então. Eu também, mano, mas às vezes a gente precisa de férias, ué. Mano, eu não vou entrar na piscina. Eu gosto muito de jogar bola. Eu vou ficar aqui, ó, fazendo minhas embaixadinhas, treinar. Não, então eu tenho uma ideia, mano. Eu tenho uma ideia. Manda a bola aí. Ó, pera aí. Você vai entender a ideia, mano. Tem que tomar cuidado aqui, porque tá meio molhado. Sim. Galera, é o seguinte, tá? Chegar aqui perto só pra todo mundo avaliar, tá? Quem faz mais embaixadinhas na beirada da piscina. Ah, eu vou ganhar. Só pra ter um visual bonito. Pode ser? Sim, como é que é? Ó, então vamos lá, ó. Pronto. Ai, nossa, mano. É difícil fazer aqui, porque tá meio molhado, né? Você fez pouca, você não fez nenhuma, mano. Ó, eu vou ganhar. Isso aqui é muito fácil. Então vai lá. Você fez quantas? Eu fiz sete. Sete, né? Sete. Tá, mano. Pera aí, ó. Vai lá. Muito fácil, sete, mano. Vamos lá, hein? Eu acho que eu vou fazer mais. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Você já ganhou, né? Ah, eu sou muito bom, mano. Você é bom mesmo, hein, mano. Aqui, ó. Sou muito bom. Vai lá. Não! O Riquinho é bom mesmo, rapaziada. Ah, não, velho. Achou que não ia entrar na piscina, Riquinho. O Riquinho caiu na piscina. Ô, mano, ó. Não, não, sai fora, né? O cara me empurrou, mano. Achou. Sai, água gelada. Rapaziada, ó. Deixe o like aqui se vocês gostaram dessa trollagem. Não, mano. Ô, Riquinho, tá gostosa a água. Mano, eu molhei todo, cara. Eu falei. Tá gostosa a água, mano. Eu falei que nem eu molhar, cara. Mano, tá gostosa a água, mas aqui. Eu não trouxe roupa, velho. Mano, eu vou te emprestar roupa. Você tá na minha casa. Relaxa, mano. Nossa, mano. Eu era trollagem desde o início. Eu sabia, mano. Você estava armando pra mim. Aí, rapaziada. Aqui, você tem que deixar muito like. Ô, Juvenil. Quem que é o Juvenil agora? É o Juvenil. É o Juvenil. Nossa. Olha, Juvenil. Vai ter vingança. Vai ter volta. Vai ter volta. Você tem que deixar muito like. Vai ter volta. Vou começar a trollar o Aluizinho também, galera. Valeu. Pode cortar, mano. Não tem graça isso, não. Pode cortar. Não tem graça isso, 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 não tem graça isso